Criança que brinca mais, aprende mais. As dinâmicas ensinam os conteúdos através das regras e proporcionam a aprendizagem de maneira prazerosa e significativa, sempre agregando conhecimentos. No Pique Muay Thai, o pegador deverá andar na base de luta. Para não ser perno, o aluno deverá abaixar e citar o nome de um golpe de Muay Thai. Progredindo na atividade, podemos pedir também que o aluno diga uma sequência de golpes. Além de todas as habilidades motoras, a dinâmica desenvolve a socialização das crianças e auxilia na identificação dos golpes, para que, por exemplo, em um treino de manopla, a criança reconheça o nome do golpe e aplique nas atividades de contato. O uso do bambolê no Muay Thai nos traz infinitas possibilidades. Na atividade proposta, o aluno deveria realizar a joelhada do Muay Thai passando o joelho pelo arco sem encostar no mesmo. Logo em seguida, em dupla, o aluno realiza o fundamento do golpe, encaixando bem o quadril, executando o golpe de forma eficaz. Criança em movimento é criança mais feliz. Traga seu filho para fazer uma aula experimental. Na Timpa's Factory São Pais. Achei.